Eu vou gravar pra vocês numa loja muito top, que é a Multimedia Store, tá? Uma loja bem legal aqui na Santa Efigênia. Ela é especializada em som automotivo, tá bom? E central multimídia, tá bom? Já gravei nessa loja aqui, antes dessa pandemia aí, com um estouro no canal, muita gente chamando. E tudo que você precisa aí de multimídia, com preços especiais pro pessoal do canal, beleza? Olha aqui, pessoal, ó. Multimedia Store, tá? Ela assenta bem na entrada da galeria. Pessoal, logo de cara, olha só essa promoção, essa oferta aqui que o pessoal da loja fez pra vocês. Que são inscritos do canal, que vai chegar aqui na loja e vai falar que veio do canal, né, Felipe? Isso mesmo. Olha só, vamos falar, que modelo que é esse, Felipe? Essa aqui é uma multimídia hoje, Beto. E como você falou, o pessoal tava te perguntando bastante, o pessoal mais que tem instalado nos carros é a multimídia com Android. Qual é a vantagem? Em vez de você ficar fazendo espelhamento, tendo o cabo conectado, você simplesmente retém a internet do seu celular pra cá, independente se é um iPhone ou se é um Android. E você já vai usar os aplicativos direto na multimídia. Google Maps, o YouTube, o Waze. Em vez de você ficar espelhando, tendo o cabo passando no meio do carro, você vai ter o aplicativo funcionando direto da multimídia, Beto. E aí, isso. E sem contar os recursos que ela já tem, GPS integrado, offline, navegação via satélite, Bluetooth pra atender ligação e parear a música. Fora isso, você pode baixar qualquer aplicativo que você queira, colocando a sua conta no Play Store. É a mais top hoje no mercado. E aí, detalhe, vamos fazer uma promoção especial pra quem tá inscrito no canal do Beto, hein? Só aqui na multimídia história. Preste atenção no preço, hein? Essa multimídia, Beto, eu vendi ela... Eu vendia, não. Eu vendo ela R$ 850,00. Porque hoje é a mais top que tem no mercado mais completo em termos de recursos. Pra quem falar aqui, olha, que viu esse vídeo no canal do Beto e tá inscrito, a gente vai fazer por apenas R$ 650,00 a vista. Isso mesmo, tirar R$ 200,00 e fazer o pagamento à vista. Vai, vai, tudo. Gente, ó, R$ 650,00 esse super aparelho pra vocês aqui. Basta falar que veio do canal, Dicas do Beto aí, beleza? Pessoal, olha só o que tá aqui no balcão, separado pra vocês aqui, ó. Dá só olhadinho. Gostou da ideia? Multimídia pra vocês aqui, loja top, tá? Então já vai dando like no vídeo aí, eu tô aqui com o Felipe, tudo bom, Felipe? Tudo bom? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, eu sei que tá chegando agora, tá? Dicas do Beto, aqui é só dicas top pra você, beleza? Vamos lá então, pessoal. Olha só, essa loja é muito top. O último vídeo aqui foi estouro, tá? Estouro mesmo. Eu gravei aqui antes dessa pandemia aí. E agora a gente voltou aí, vai comemorar aí os 200 mil inscritos do canal. E tem promoção especial, né, Felipe? Sempre é importante que assiste o vídeo aí do Beto, vem aqui na loja e sempre tem um diferencial. Pessoal, solta o motivo, central multimídia, o que você precisa pro seu carro. Pode vir aqui que o pessoal vai dar uma assistência pra você, tá bom? Olha só, vamos começar aqui por esse multimídia, né? Isso, essa aqui é a multimídia, hoje é uma das mais top que tem no mercado, viu Beto? Essa aqui é a multimídia, no caso específica do HB20, mas eu tenho pra todos os carros. Hoje é uma multimídia completa, que tem Android, GPS integrado, sistema de espelhamento sem precisar usar fio. Mais importante, essa aqui vai manter toda a ingenialidade do carro, sem mexer no chicote, sem perder a garantia. E uma das melhores marcas hoje tem no mercado, que é Icon. Ah, legal. E o bom que vocês têm pra todos os modelos de carro, né? Sim, eu tenho todos os veículos, eu tenho opções mais simples, opções mais completas, pra todos os gostos, louças. O que chamou a atenção da outra vez, que vocês têm multimídia, assim, com vários preços, né, cara? Sim, sim, eu tenho desde as específicas, só que eu tenho um valor um pouquinho mais alto. Desde as mais simples, que é exatamente pra poder usar em qualquer carro. A gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Aqui o que é o aparelhinho? Aqui eu tenho também rádio simples, a pessoa não quer uma multimídia, quer um aparelho simples, mas com uma boa qualidade, rádio partner. Trabalho pra linha completa, rádio, DVDs, alto-falantes. Aqui, igual você falou, Beto, uma opção mais simples, a pessoa quer ter um aparelhinho lá, colocar uma multimídia no carro dela. E uma opção gastando menos aqui, a gente tem também. Ah, legal, pai. Ah, dá uma olhadinha. Exatamente, quer ter uma multimídia aí no carro, e você tem que gastar muito, ó. Parelho de tela de 7 polegadas, espelhamento, então você consegue jogar o Waze, o turbo do seu celular pra aparecer aqui. Como como tá esse aparelho? Esse aqui é onde tá na promoção, ó. Só pra quem é cliente aí, tá assistindo aí no canal do Beto, 320 reais. Só que a diferença é o produto com garantia de um ano. Não é igual esses xing-ling aí que dá garantia 3B sem garantia. Coisa é dor de cabeça, né? Aqui loja boa, produto com garantia. Você vê, gente, você consegue colocar o multimídia no seu carro a partir de 380 reais aqui, pessoal. Vale muito a pena. Me diz uma coisa, como que funciona a instalação? E aí, caso você precise, muitas pessoas compram com a gente e realmente não tem um profissional de confiança pra instalar. Você precisando, você pode vir até a loja, eu te indico o profissional de confiança, o profissional que vai te dar 2 anos de garantia no serviço que ele vai te prestar. Então, assim, além do aparelho, se quiser vir com o carro, precisar instalar, não só o aparelho, como outros acessórios, isso, o fio. Pode vir que a gente indica o profissional de confiança, da nossa confiança. Vocês trabalham também com caixa de som, né? Tudo. O pessoal quer determinar o som lá do carro dela, quer pôr um palandinho simples, quer pôr um palandinho com uma qualidade melhor, quer montar caixa, quer colocar módulo, montar um paredão. Pessoal, essa loja é muito top, sinceridade, o último vídeo foi um estouro, foi mais de 50 mil visualizações e o pessoal veio na loja, né, Felipe? Veio, sim, e aí detalhe, hoje também o pessoal tá vindo procurar bastante aqui, ó, caixa amplificada, quer fazer, animar o churrasco lá, dar um up lá, colocar uma música. Pra teimar as festas, caixa amplificada, todas elas nacionais com garantia de um ano, marca renomada, Multilaser. E aí tem pra todos os tamanhos, tem de 15, de 12, de 8. Ah, a Multilaser é uma marca constituada no mercado mesmo. Sim, hoje é. Bom, então, vou começar a mostrar pra vocês mais coisas, eu vou continuar aqui mostrando, ó, gente. Esse aqui é o alto-valante de quanto, Felipe? Esse é o alto-valante, o X-Pé da Bravox, de 500 watts RMS. Ó, puto. Esse aqui, quando a pessoa quer montar um som já mais forte, com uma qualidade melhor, quer disparar os alarmes, incomodar o vizinho, esse é o cara, 500 watts RMS, sustenção toda com a borracha, carcaço em alumínio. Um dos melhores alto-valantes que tem hoje, de alimento sub-UV. E tem vários modelos de alto-valantes, né? Sim, tem várias potências, aí a pessoa fala, poxa, mais 500 é muito. Tem alto-valantes com potências menores, alto-valantes com potências maiores. Aqui quem manda é você. Se você tiver, eu preciso, eu tenho. Então, no WhatsApp, tira a sua dúvida, fala, Felipe, eu tô precisando desse modelo. Montar um orçamento, quer, eu queria montar um orçamento de algo mais simples, queria um som mais completo. Pode vir, pode chamar a gente. Que, por quem vê o vídeo no canal do Beto, sempre tem um diferencial, pode ficar tranquilo. Vamos continuar. Aqui é o que? É o Auto Multimedia? Aqui é uma outra multimídia, é uma multimídia da Winca, que hoje também é uma marca muito bem conceituada. Tanto como a Icon, que é aquela outra que eu mostrei. A Winca também é uma marca hoje muito bem conceituada e o bom que é certificado pela Anatel. Essa certeza está levando um produto de qualidade. Gostante, né? E aí, eu falei, a gente tem várias marcas, desde as mais simples até as mais complexas. Essa aqui está custando quanto, Felipe? Essa hoje depende do veículo, por exemplo. Essa aqui é uma tela de 9 polegadas. Vai variar na faixa aí de 1.800 até 2.300, dependendo do veículo. Olha só, pessoal. Vamos continuar aqui. Aqui é só para a gente republicar, quem quer montar um somzinho, quer colocar módulo, quer ter uma qualidade melhor. As melhores marcas, as principais marcas do mercado, você encontra aqui. Os tarampos, marcas que estão há mais de 30 anos no mercado. Quem quer montar uma configuração, colocar um outro lá no carro, vem para cá, vem para o Multimedia. MultimediaStory. Tem dúvida. Pessoal, a loja é muito legal. O que fácil de achar? Logo na entrada da galeria, MultimediaStory aí. MultimediaStory, né? MultimediaStory. Beleza? Vou colocar o Instagram deles para vocês. Tudo certinho aí, gente. Olha só. Vários modelos de Multimedia para vocês aí, tá? E é legal que tem Multimedia aqui para todos os bolsos, tá, gente? É só chegar e falar, Felipe, eu quero essa configuração aí, tá? E não esquece, falando que viu o vídeo no canal do Betos, com certeza você vai ter um preço diferenciado, uma atenção especial. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Quem chegou no canal, não conhecia ainda, já vai se inscrevendo, deixa seu like no vídeo aí, tá bom? Segue o pessoal aqui no Instagram também, vou colocar o Instagram deles para vocês aí, tá bom? Felipe, cara, obrigado aí. Obrigado a você, Beto. E, ó, estou esperando vocês, hein? Vem para cá e te dar um melhor negócio. Show de bola, mais uma vez aí, cara. Obrigado, viu? Pessoal, o atendimento aqui é top, certo? Pode vir aqui, ó, que você vai ser muito bem atendido. Falou, até o próximo vídeo. Até mais, obrigado, Beto. E aí, ó, que você vai ser muito bem atendido. E aí, ó, que você vai ser muito bem atendido.